Senhoras e senhores da assistência, o vereador Amadeu pode contar que pelo mínimo um parceiro caderno. Já tenho um parceiro para que venha o imposto progressivo e volte a perigo urbano certas áreas que foram até transformadas em lugares que estão aqui na cidade. E digo mais, não devo obrigação para nenhum desses aí. Não peguei nenhum negócio de fazer esse aí. Graças a Deus que não precisei. Talvez a quem quiser eu ficar me adequado, mas até se livraram, eu não sou religioso, eu não sou religioso, não sou religioso, não sou religioso, não sou religioso, não sou religioso. Eu não sou religioso, não sou religioso. O valor é que eu mesmo. O poder é o mesmo. Não devo obrigação para ninguém. E vou votar para o vereador Amadeu. Vou votar para o presidente do Cibra que venha nesta casa. O imposto progressivo teve gente que queria comprar ele, mas o pessoal não queria pagar. Ainda bem que não fizeram. Para várias pessoas eu disse Devem o dinheiro, mas possam plantar. Porque se não tiver muito bem, vocês podem ficar em saber do que vai ficar pior. Talvez amanhã ou depois as páginas não vão sobrar para vir aqui na frente da casa de vocês. Vai ter que fazer organização lá das grandes fazendas, vai ter que fazer organização lá dos seus grandes investimentos, dos seus grandes polares. E tudo, talvez alguém sobe as páginas só para vir aqui na frente da casa de vocês. E o município, o vereador Amadeu, não pode estar perdendo com isso. As pessoas não podem estar perdendo com isso hoje. E digo mais, cada um faz como acha que é certo, aqui dentro dessa casa. Agora eu posso dizer com 100% de certeza. Não tem um rabo preso de ninguém. Não tem um rabo preso de ninguém. Nem o município de Vixeira não consegue. Agora aqui de Macaria. Agora. Quero dar um parabéns para a sociedade de Macaria que pegou o dinheiro desse dinheiro. Parabéns para isso. Mas olha, que o ano que eu passava, eu disse, pereci de pé tempo. Que pode, pode. Que pode, pode. Porque daí vocês vão estar votando a favor de vocês. Porque isso já passou a ser uma vergonha, verdade, no nosso país. Meu Deus do céu. Isso passou a ser uma vergonha. Será que se um prefeito ganha, páginas do público, será que vai conseguir administrar o município? Quem que é o prefeito, quem paga a eleição? O que ele se elege? O que a sociedade vai caindo e pode esperar dali? Tudo que estão recebendo. Para dar 50 reais de aumento para um funcionário, não dá. Então, talvez, para dar 150 mil para uma janção em etapa. Será que isso é certo? Será que o que será de um fome de mais tempo? Será que a câmera tem que ficar representada só por representantes? A даль sim, sim. A throw-se para ele, e aí que eu digo A entrega, Eu vou desistindo With digo você, isso tem que acabar o que a gente pode dar uma e aí é e aí Eu digo assim, eu na verdade já tive a sorte, mas quem tem posição típica, que também é massacrado pelos poderosos, não vá atrás, porque eles não gostam, eles não gostam de que a gente passe na orelha deles, não vá atrás, não vá atrás, pode ser até companheiro com a comunicação, mas se ele não vai atrás, não vá atrás, porque o senhor não vá atrás, porque isso aqui eu trouxe aqui a defesa, muito grande, e o vereador todo, então eu sei bem como é que funciona isso aí, a vergonhar, vou só aproveitar, só mais tarde, quero dizer assim, depois eu vou falar na situação, nenhum candidato, nenhum vereador, pode dizer, oh, valeu, tinha uma faca minha lá, foi lá, ele dava na sala, e falava ao vereador, nem chegava na casa, essa grandeza e esse respeito, como está a luta que, oh, eu tenho, respeitava, não fazia que nem algum, você já que invadia na casa, eu respeitei importante vereador Amadeus confesso para vocês que me levaram a uma casa que tinha adesivo do vereador Amadeus e disseram para mim nós podemos votar eu não, eu não com certeza a família toda se convivem e estão votando muito bem tenho certeza que já falei isso tenho certeza que sabe até quem é digo uma coisa mesmo, tem uma posição firme isso pode ter certeza que eu acho que é um mérito que nós temos que duvide que alguém tire eu se é defeito eu tenho que ser qualidade eu também tenho que eu digo assim eu não volto atrás depois de Deus está comprometido absolutamente não faz e podem ter certeza o prefeito nós ajudamos eleger o prefeito eu ajudei eleger isso pedi voto em todas as casas que eu fui e vou cobrar a vereadora Amadeus essa indicação não vai fazer o que vai fazer o que vai fazer e vou cobrar que ele venha pra essa casa chega a vereadora Amadeus tem gente que só tem mais querem mais e mais e mais isso parece um inferno é triste viradora Amadeus a gente está aí fazer uma campanha praticamente sem nada do dinheiro quando você vê tem gente despejando é dinheiro é 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 Obrigado.